Chegou algumas novidades no servidor chinês, um cosmo novo e atualização no mercado da arena de honra nos volumes de habilidade. Vamos bater papo sobre isso nesse vídeo? Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxiawei, então bora lá! Vamos falar primeiramente referente ao cosmo. Então, um novo cosmo é esse daqui, um cosmo azul, e ele vai dar como speed, beleza? Ele vai dar perfuração física, que é esse símbolo aqui, que a gente pode dar uma conferida no meu contador secundário aqui, ó. É o mesmo símbolo, cadê, cadê? Aqui, ó, do galho, tá vendo? Perfuração de defesa física. Então, ele vai dar perfuração de defesa física e velocidade, ele seria, então, como se fosse coroa de ouro, porém, para atacantes físicos. Então, o que o coroa de ouro dá vai aí para os atacantes físicos. É um cosmo que, não sei se vai vingar tanto, porque até mesmo esse cosmo azul aqui dos atacantes cósmicos não vingou tanto, mas tem um personagem ou outro que utiliza ele, eu acredito que vai refletir também nesse outro cosmo aqui novo para atacantes físicos. Vai ser um cosmo aí bem pontual, talvez por uma sincronia de speed também, mas você quer speed, você provavelmente vai dar uma preferência aí para a lua nova, mas ele tem chance de substituir o cristal de fogo, né? Tem muitos shura divinos que utilizam aí o cristal de fogo, tem alguns afrodites divinos que utilizam o cristal de fogo, né? Principalmente para combinhos de death toll também, e acredito que talvez ele possa ser utilizado nesses tipos de personagem. Mas, resta saber se ele vai superar o cristal de fogo ou não, porque até mesmo o beija-flor a gente meio que não vê ninguém usando mais o beija-flor, né? Então, tem esse lance também. Mas, como hoje os atacantes físicos estão em alta e tal, pode acontecer de alguns joga-players inserir então esse cosmo para os DPS físicos que temos hoje. Vamos verificar, né, quando chegar ele no global, para a galera começar a fazer testes e tal, se ele vai aparecer no Jamiel, né, que deve ser o cosmo aí do mês que vem. Então, aquele lance não foi um lançamento aleatório, até mesmo porque ele vai aumentar mais 20 de speed também. Então, vai focar um pouquinho mais de speed e um pouco menos de dano, mas não vai ser igual a lua nova, que é totalmente em speed e não acrescenta nada em dano. É um cosmo que, aparentemente, pode ter o seu brilho aí em algum momento. Eu tentei procurar aqui alguns no Jamiel chinês, mas a galera ainda está utilizando o Gardenia, até mesmo em alguns atacantes físicos. Então, esse aqui é o segundo dia, né, do Jamiel. Ontem eu postei para vocês o primeiro dia do Jamiel, como foi as gameplays do Caim e tal. Procurei alguns atacantes físicos aqui, mas eles ainda não estão utilizando aqui, ó. Por enquanto, o Aphrodite está de Pérolas de Naga, o Shurin aqui está ainda de Pérolas de Naga, né, então o foco maior em dano. Esse daqui está usando o Shura de Cristal de Fogo, o Aiolos, que nem foca, né, em dano, mas está colocando aí um Gardener. Então, outro Aphrodite aqui de Pérolas de Naga. A galera está mesmo focado, não utilizando, né, esse cosmo. Não sei se é porque o dano é inferior ou porque se eles não quiseram mesmo pegar o cosmo por algum motivo. Ó, está aqui, ó, achei aqui, ó, um Shura. Então, temos um personagem mais focado em Speed, está de céu e terra, né, deixa eu ver se ele está aqui, ó, tudo Speed. Então, encontramos um personagem aqui. Ele está, sim, sendo meta em alguns personagens pontuais aí, mas vocês viram que o outro Shura está de Cristal de Fogo. Pelo menos é mais uma opção para a gente farmar os nossos melhores atributos. Ah, achei vários roubos de vida no cosmo novo e não estou achando lá no cristal de fogo. Pô, dá para pegar aí no cosmo novo. Oh, todos os meus roubos de vida top estão no cristal de fogo. Usei aquele, alguém, e aí no meu personagem principal, por exemplo, o Aphrodite Divino. Aí o Shura ficou sem os roubos de vida. Coloca aí o roubo, achou alguns roubos de vida nesse cosmo novo. Dá para fazer essas alterações no sub-atributo, já que a velocidade, eu acho que vai mudar apenas 20, né. Se a gente pegar aqui, cadê o Aphrodite que eu tinha achado? Deixa eu ver aqui. Ele vai dar 26 de speed. Nossa, ele dá menos speed que o cristal de fogo, né. E mais 20 aqui, ele vai dar pouca speed a mais na realidade, né. Se a gente pegar aqui, o 7 vai dar 26 vezes 3, mais 20, vai dar um total de 98 de speed. Olha, outro Shura aqui, ó, que está com o cosmo, né. Ah, não, o cristal de fogo vai dar 75 de speed. É, ele vai dar mais speed aí. Então, a galera, acho que vai virar um cosmo meta. Então, eu acredito que talvez o cristal de fogo possa causar um pouquinho mais de dano. Mas como a meta é ter speed, a galera vai aderir, acredito eu, mais esse novo cosmo aqui. Mas vamos ver como que vai ser a recepção dele, principalmente no Jamial do Global. Só que a gente sabe que a galera sempre pega aí as melhores builds. Já que aqui no Jamial Chinês, nem todos aqui é pay to win pra fechar o 7 que gostaria de ter. Então, talvez aí alguns podem ter economizado aqui também. Porque algum jogador Jamial aqui do Chinês deve ser Jamial do Global também. Só acho, tá certo? Então, agora nós vamos para o nosso segundo tópico. Que são a atualização do mercado de honra. Mas antes, não esqueça de checar na moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda e muito. Então, bora lá. Aqui, atualizou o mercado da arena de honra. Isso quer dizer que vamos ter novos upskills. Porém, pra quem não sabe, os upskills do servidor chinês não são iguais do servidor global. Que, inclusive, eu acho melhor do servidor global. Ô, Ney, pra que você acha melhor do servidor global? Porque do servidor global tem os SS. Simples assim. SS é muito mais difícil. A gente fala, não, mas quem quer o upskill do procedor? Quem quer o upskill do Hacks? Cara, tem que ocupar eles por causa da vontade de estelar. E é muito difícil pegar a cópia desses personagens também. O cano já estava aqui. Beleza. Pode chegar no global. Não, o cano acho que não estava aqui. Não, o cano acho que já estava aqui sim. Mas, enfim, peguei. Aqui chegou o Doku, né? Nessa semana aqui pra gente. Chegou aqui, se eu não me engano, esse aqui é a Comandante Pandora. Então, peguei aqui. Nem tenho na conta, mas eu peguei. Aqui também tem o Albafka na próxima semana. Né? Que, pô... Ah, eu não posso comprar, né? Semana que vem. Chegou o Camus Divino. Shuri Divino. Shijima acho que já tinha. Mas eu tenho uma listinha aqui do que chegou. Então temos o cano. Temos o Doku Divino. Aqui nós temos o Death Toe. Não. O Death Toe no chinês pode ser novidade. Eu nem lembro agora quais que tinha aqui. Mas no Global a gente já tem. Porque o meu Death Toe, eu deixei ele 1,5, 5, 1. Graças aos upskills dele do volume da Arena de Honra. Então, Death Toe já tem no Global. Shijima acho que tem no Global. Não tenho certeza agora. Agora até esqueci quais que são. Camus Divino eu sei que não tem. E Albafka eu sei que não tem. São dois personagens aí bem da hora de investir. E a gente puder economizar livros nele. Seria muito bom. Shura, até quem tem investido. Vale a pena pegar. Igual meu Shura é 4, 4, 4, 3. Com certeza. Eu iria correr muito atrás também. E aqui temos o Yoga Divino. E temos também o Death Toe. O Yoga Divino já tem no Global. Se eu não me engano. O Death Toe não. O Death Toe é um personagem bem barato de investir. E sei lá. 1, 4, 2. Já dá pra você fazer a build de aceleração. Pelo menos. E é bem legal. No geral. Foram muito boas as adições. Eles adicionaram aqui no chinês. 1, 2. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número 6. 7. 8, 9 adições. E ainda tem mais uma semana ainda. Que a gente vai poder descobrir somente semana que vem. E assim. No Global. Acho que eles atualizaram 7. Uma informação pra vocês. Quando eles atualizaram. Ou quando eles forem atualizar. Ou eles podem acrescentar mais uma semana. Pois temos 7 rotações. Ou eles vão retirar alguns up skills que temos hoje no Global. Que é o que eles fizeram antes. Se não me engano eles tiraram a saga de gêmeos. Eles tiraram uns 4 personagens. Pra acrescentar os novos. Então. Quando eles atualizarem aqui no servidor chinês. Pode ser um indício que a qualquer momento. Pode chegar no Global também. Eu lembro que quando eles atualizaram aqui no chinês. Demorou 1 ou 2 meses. Para eles atualizarem no Global. Porém. Como eu disse pra vocês. Eles atualizaram up skills diferentes. Aqui por exemplo. Tem o cano de gêmeos. Que no Global não tem o cano de gêmeos. Que poderia ser uma ótima adição aí. Do cano de gêmeos também. Então aqui tem personagens. Por exemplo. O Shura tá na pool. O Albafica tá na pool. No Global. Temos personagens que dessa lista aqui. Que ainda são exclusivos de banner. Mas. Eu poderia chutar. Que poderia entrar Aldebaran Divino. Que entrou na pool aí. Poderia entrar também Shura Sapuri. Esses personagens que entraram na pool recentemente. Tem grandes chances desses. Terem adicionados. Lá na pool do servidor Global. O próprio cano de gêmeos. Que não temos no Global também. A Comandante Pandora. Que também foram uma das últimas adições. Que foram acrescentadas. Lá na. No mercado da arena. Na pool melhor dizendo. E também até mesmo o Aloni. Por que não. Colocarem mais um personagem SS na rotação. Temos uma rotação. São quatro rotações. Na verdade a gente tem. Não. Nem lembro agora. Enfim. Mas não temos ainda o Aloni. Poderia ser acrescentado. O Aloni aqui. Eu acho que eles podem pular Artemis. Né. Mas poderia adicionar Artemis também. Ou até mesmo o Hypnos e Thanatos. Olha só. Se adicionar o Hypnos e Thanatos. O negócio vai ficar bruto. Né. Mas o Aloni eu acho que é porque é o piorzinho. Mas em ordem. Cronológico seria o próximo as adições. Seria o Hypnos e Thanatos. Que o seu personagem hoje é muito top. Que adoraria. Que os irmãos deuses. Poderiam chegar aí no mercado da arena de honra. E aí. O que vocês acham dessa atualização? Vocês curtiram? Não curtiram? O problema é. Que eles poderão atualizar também. Ao expandir mais ainda. A quantidade de rotações do mercado da arena de honra. Dificultando a gente pegar mais vezes. A cópia do volume. Da habilidade que a gente gostaria. Tanto. Então se hoje. São cinco semanas. Né. Eles poderão acrescentar mais uma semana. Ficar seis semanas. Ou seis semanas. Mas eu acho. Que eles podem manter ainda cinco semanas. E acrescentar aí o Hypnos e Thanatos. Para todas as rotações. Ter aí. Um SS. E eles vão retirar. Alguns volumes de habilidade. Ou acho que eles poderão acrescentar. Mais uma semana. Tendo aí seis rotações. É isso mesmo. São cinco rotações. Se eu não me engano. Se eu tiver errado. Corrige aí nos comentários. Fazendo um favor. E aí. Eles aumentarão. Para seis semanas. Beleza? Fala aí. Quais são os volumes de habilidade. Que vocês mais gostariam. Que fosse acrescentado. Aí. Além do Thanatos e Hypnos. Que eu estou ligado. Que muitos não tem full 5. E adorariam. Pegar eles gratuitamente. Com o volume de habilidade. Então comenta aí do Zez. E a parte ainda está aí. Amanhã. Ela chega aí no servidor global. Se vocês quiserem ver. Como é o meu planejamento. Para deixar a parte. Nas minhas duas contas. E também várias dicas. Para jogar com ela. Vou deixar esses dois vídeos. Nos cards. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.